Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Mas devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Mas devemos ter o que somos Ter aquilo que vem merecer Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Quando a gente ama Qualquer coisa serve para relembrar Um vestido velho da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi um cenário De um grande amor E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho Dela que existe Um fio de cabelo No meu palidão Lembrei De tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo Comprido Já esteve grudado Em nosso suor Quando a gente ama E não vive junto Da mulher amada Uma coisa à toa É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora De ir para a cama A gente começa a esperar Por quem ama Na impressão Que ela vem a se deitar E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho Dela que existe Um fio de cabelo No meu palidão Lembrei De tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo Comprido Já esteve grudado Em nosso suor Aquele fio de cabelo Aquele fio de cabelo Você me pede Na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais Te procure Pra sempre Te esqueça Posso fazer Posso fazer Sua vontade Atender Seu pedido Mas esquecer É bobagem É tempo perdido Ainda Amor ou mimada O ciúme O ciúme O ciúme O dia inteiro O dia inteiro te odeio Te busco, te caço Mais um abraço Mais o meu sonho Relendo Relendo a carta Sentindo o perfume Mais o meu sonho Mais o que fazer Com essa dor Que me invade Mais o meu sonho Mato esse amor O meu sonho 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 Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você No pensamento A insistir O meu sonho Sozinho O meu sonho 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 Vá dormir Vá dormir E sonhe com nós dois No paraíso De mãos dadas Caminhando no infinito E pra sempre Desfrutando desse amor E ao dormir Sozinha Estiverem seus lençóis Abrace o travesseiro E pense nós Da impressão Irás sentir O meu calor Vá Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos A me apagar Vivendo a paz Desse amor Que você O meu coração Vá se 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 Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o retébio Pra curar o seu tédio quando os seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Música Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o retébio Pra curar o seu tédio quando os seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Música Meu bem, eu queria que você voltasse a minha vida Ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto pra penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marca de amor Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida O sabe jogado num canto da vida Não sei o que faço sem ver o grande amor Eu já nem acendo a luz no meu quarto quando vou deitar Eu já nem acendo a luz no meu quarto quando vou deitar Eu não vejo no espelho meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ter dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza Na última noite que nós nos amamos Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida O sabe jogado num canto da vida Não sei o que faço sem ver o grande amor Não sei o que faço sem ver Nem feliz, mas eu não tenho perdia Disse então, não sei o que você me pôde Não sei o que você me pôde Eu nunca queفس bem Eu nunca posso te pegue Eu nunca acabo de você accessہ Eu nunca peguei Eu nunca padei Eu nunca peguei Luz da minha vida, mulher adorada, dona dos meus beijos Volte aos meus braços, suplico chorando em nome do amor Serei seu marido, amante, eu estravo o que você quiser O que eu não posso é continuar neste mundo de dor Sem você comigo a vida é castigo, tudo é solidão A noite em meu leito, paixão e despeito me impedem dormir Por isso eu peço seu breve regresso, tenha compaixão Ou serei o homem mais triste da terra sem você aqui Minha pobre vida já não tem sentido Sou barco perdido no mar de tristeza sem os peitos seus Traga-me seu corpo para os meus abraços Bate o meu cansaço, ilumine meus passos pelo amor de Deus Música Sem você comigo a vida é castigo, tudo é solidão A noite em meu leito, paixão e despeito me impedem dormir Por isso eu peço seu breve regresso, tenha compaixão Ou serei o homem mais triste da terra sem você aqui Minha pobre vida já não tem sentido Sou barco perdido no mar de tristeza sem os peitos seus Traga-me seu corpo para os meus abraços Márcio meu cansaço, ilumine meus passos pelo amor de Deus Música 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 Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade, a felicidade Pra mim, pra mim, pra mim, não liga pra mim, não, não liga pra ele Não chore por ele Se lembre que eu Eu há muito tempo te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino, a felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim